Fala galera, beleza? Tranquilidade? Vamos dar continuidade ao movimento uniformemente variado. E se você é novo no canal, se inscreve aí, cara, que tem muita coisa. Eu dei uma parada no movimento uniforme, mas já vou retornar falando de gráfico, vou encerrar, vou começar movimento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal e queda livre, movimento uniformemente, movimento circular uniforme, beleza? Então, participa aí, deixa o seu like, colabora aí que a gente vai ter matéria todinha de cinemática. Vamos finalizar esse negócio, beleza? Então, vamos lá galera. Vamos falar de gráficos e vou falar primeiro gráfico, é o gráfico de velocidade versus o tempo. Construir um gráfico, como que seria? Vamos retornar aqui, vamos fazer uma tabelinha, ver como que ficaria um gráfico. Nós temos aqui, o tempo, o eixo do tempo e temos aqui o eixo da velocidade. Então, aqui, quando o tempo for igual a zero, eu vou substituir aqui. Gente, vamos trabalhar cálculos mentais. Essas questõezinhas a gente já trabalhou bastante, vamos trabalhar de cabeça agora, já está na metade, nós estamos entrando em junho, já era para estar bom de conta, hein? Então, vamos lá. Quando isso aqui for zero, pensa assim, t igual a zero, 1 vezes zero dá zero. Então, sobra quem? O 7, que é a velocidade inicial. Beleza? Aí, eu marco o pontinho aqui, ó. Tempo igual a zero, ele vai tocar no gráfico aqui, ó. Agora, o tempo igual a 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ficar 7 menos 1, que dá 6. Aí, você bota aqui 6. Quando o tempo for 1, aí você traça uma linha e outra linha vai dar 6. E marco mais um pontinho. Quando o tempo for igual a 2, nós temos... Aí, vai vir um avião aqui, ó. Quando o tempo for igual a 2, nós temos 5. Eu marco mais um pontinho aqui, ó. Tempo 2, 5. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o tempo. O tempo igual a 3. Quando o tempo for igual a 3, você substitui aqui, ó. Aí, vai ficar 1 vezes 3 dá 3. 7 menos 3. 4. Então, você marca os pontos, ó. Tempo igual a 3, vai dar 4. E quando o tempo for igual a 4, 1 vezes 4. Então, vai ficar 7 menos 4. Que é igual a 3. Aí, você marca mais um pontinho. E, por causa disso aí, você constrói o gráfico, né? Velocidade versus o tempo. Só para revisar isso daí, galera. Beleza? Vamos lá. Vamos entender mais sobre gráficos. O que a gente vai fazer aqui, ó. Temos um gráfico. Esse aqui é a velocidade inicial. Sempre será onde que parte, né? Nós temos aqui a mudança de sentido. Por que a mudança de sentido? Galera, aqui a velocidade é negativa. O gráfico foi subindo. E quando atingiu aqui, ó. A velocidade foi zero. O carro estava parado. Então, ele era negativo. Parou. E depois a velocidade ficou o quê? Positiva. Então, nesse ponto, é chamado mudança de sentido. Gravou? Então, vamos lá. Esse trecho aqui, ó. É o ΔT. Eu posso calcular o ΔT e o ΔV. Para calcular quem? A aceleração. Beleza? Esse intervalozinho aqui, você pode ver, ó. Que está entre o 2 e o 4. Então, isso aqui é 3. Beleza? Aqui, ó, galera. Se eu calcular essa área, está vendo, ó. Eu consigo achar o espaço que ele percorreu nesse intervalo de tempo. Então, essa área aqui, ó. No intervalo de 2 segundos, eu consigo achar o espaço que ele percorreu. Calculando essa área, a área do triângulo. E se eu calcular essa área também aqui, eu consigo achar o espaço que ele percorreu. O espaço total vai ser dado pelas áreas do triângulo. Somando essas duas áreas aqui, ó. Beleza? Então, eu calculo essa área do triângulo, essa área do triângulo. E eu tenho o quê? O espaço total que o carro moveu. E a aceleração? A aceleração, galera, eu posso calcular assim. Eu posso pegar tudo. Eu posso pegar só esse trecho aqui, ó. Esse ΔV aqui. E esse ΔT aqui, ó. Pegando esse ΔV, ó. Sai do zero, vai ao três. Então, o ΔV, ó. De zero a três, final, três menos zero. E o tempo? Cinco menos dois, ó. Beleza? Cinco menos dois. Vou achar a aceleração igual a um metro por segundo ao quadrado. Tranquilinho? Uma revisão. Se você não viu o movimento uniforme, dá uma olhadinha lá em gráficos. Eu já falei tudo. Eu só estou fazendo uma revisão para dizer que é quase a mesma coisa para o movimento uniformemente variado. Beleza? Então, vamos lá. Galera, outra característica importante. Os gráficos, quando a velocidade é maior que zero, eles são crescentes. O bicho cresce. Beleza? Então, nós temos aqui, ó. Para uma velocidade inicial positiva, o gráfico vai começar aqui. Esse ponto. O quê? Esse é o eixo positivo. Quando a velocidade começa aqui, ó. Teve um cara que me perguntou isso lá em movimento uniforme. Eu já estou botando aqui, ó. Aqui, cara, ó. Quando a velocidade é igual a zero. A velocidade inicial é zero. Então, ele parte daqui, ó. E aqui, ó. A velocidade é negativa. A velocidade inicial. Caraca, velho. O cara vai vender o gás agora. Acredito. Então, galera. Aqui, ó. A velocidade, ela é inicial, é negativa. Esses são os gráficos para uma aceleração positiva. Beleza? Gráfico para uma aceleração negativa. Vocês podem olhar aqui em cima, ó. A aceleração é negativa. Então, o que a gente tem aqui, ó. Ele cresce. A quem? Aqui, a velocidade também, ó. A velocidade inicial é positiva, porém, a aceleração negativa. Ele sempre decrescendo. Aqui, ele vai partir da origem, ó. Da velocidade, igual a zero. E aqui, ele vai partir com a velocidade menor. Menor que zero. Negativa, né? Então, esses são os gráficos da aceleração negativa. Menor que zero. Vamos fazer um exercício para a gente treinar? Fixar bem? Vamos? Então, vamos lá. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Beleza. Temos o gráfico. Calcule a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo de zero a cinco. A velocidade escalar média do móvel no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos lá, galera. Vamos resolver esse exercício para a gente praticar. Se você já saca, pausa o vídeo e tenta fazer. E depois, se você não saca, assiste e depois você tenta fazer sem olhar a resolução. Ok? Então, vamos lá. Galera, para achar a distância percorrida, você viu que lá que eu mostrei era a área do gráfico. As áreas. Lá deu um triângulo. Beleza? A área do triângulo. Aqui está mais um trapézio. Olha só. Nós temos aqui a base maior, que é essa distância aqui. E essa aqui é a base menor. Aqui, o tempo vai ser a altura. Então, a gente vai ter aqui a base maior, 30. Está vendo? Base menor, 10. Altura, essa distância do tempo, dividido por 2. O 2 já está na fórmula, né? Então, se calcula isso aí, dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Vezes 5, 100. Beleza? Então, a distância que esse móvel percorreu é de 100 metros. Olhando para o gráfico, a gente já achou a distância. Tranquilo? Agora, vamos lá. A velocidade escalar média do móvel no sentido, no mesmo intervalo de tempo. O que é a velocidade média? Aí, eu vou, aquela manha. O que é a velocidade média no movimento uniformemente variado? Lembra? A fórmula? Você pode pegar isso daqui e dividir pelo tempo. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Pegar essa velocidade inicial aqui. Essa velocidade final e dividir por 2. 10 mais 30, né? A inicial mais a final e dividir por 2. Dá 40 e dividir por 2, 20. Acabou. Beleza? Aquela que eu falei. Velocidade média e movimento uniformemente variado. Tem um vídeo também que eu gravei sobre isso daí, ó. Tudo vai se encaixando, tá vendo? Joia. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver mais. Exercício 2. A velocidade escalar de um corpo é dada em função do tempo pelo gráfico a seguir. Calcule a aceleração escalar do corpo num trecho. Um, dois, três. Aceleração um, dois, três. Calcule a distância percorrida nos 15 segundos. Beleza, gente. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó. Olha só. Passou 5 segundos e a velocidade começa aqui. Olha. E não mudou. Gente, quando a velocidade não muda, não varia, esse movimento só pode ser uniforme. Não é uniformemente variado. Então, a velocidade aqui é constante. Velocidade constante. Aceleração é o quê? Zero. Ok? A velocidade não varia. Então, não tem aceleração. Então, vamos lá. No trecho 2, olha só. Ele sai do 10, a velocidade, ó. E chega aqui, ó. Esse trecho aqui, gente, ó. Começa aqui. Então, vai do 10 até o 20, ó. Então, isso aqui é a velocidade. E o tempo? O tempo sai do 5 e vai no 10. Então, vai ficar 10 menos 5. Final menos inicial. Então, nós estamos aplicando aqui a fórmula da aceleração. Você tem que saber e olhar esse trecho só aqui, ó. Nesse trecho aqui, realmente, ó. Do 10, a fórmula aumentando, ó. A velocidade varia. Então, temos a aceleração. Nesse trecho, então, a gente vai calcular. Vai dar 10 dividido por 5, que dá 2. Tranquilo? Vamos lá. Um trecho, um outro trecho, o último. Como vai ficar? Olha só. Eu peguei ele e vai sair daqui, ó. Do 20, ó. E vai até o zero, a velocidade, ó. E o tempo? O tempo sai do 10 e chega no 15. Então, eu peguei aqui, ó. Final, né, que é zero, menos 20. E o tempo? Final, menos 10. Olha só. Então, a aceleração, galera, ficou em menos 4. Beleza? Tranquilo. Beleza. Você viu aqui? Então, nós temos uma aceleração igual a zero. Depois era 2. E depois, menos 4. Aqui, uma freada, né? Joia. Então, vamos lá. A 2 falou o seguinte. Calcule a distância nos 15 segundos. Para calcular a distância, a gente vai calcular a área, galera. Nós temos uma área do trapézio. Nós temos uma área do retângulo. E temos a área do triângulo. Olha só que beleza de questão. Completíssima, né? Você tem que saber calcular as três áreas. Geometria plana aqui pega com força. Olha só que beleza. Então, a gente vai calcular a área do retângulo, a área do trapézio e a área do triângulo. Essas são as fórmulas aqui para a gente usar. Então, esse daqui, base vezes altura, dá 50. Essa daqui, base maior, base menor, vezes altura. Quem é a base maior? 20. Base menor? 10. Então, vamos botando aqui. 20, 10. E a altura? A altura é 5. Aqui, a altura é essa daqui. Então, base maior, repetindo. Base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. E a área do triângulo? Base maior... Ou, desculpa, altura, base. Altura, base. Então, a altura é 20 e a base é 5, dividido por 2. Feituando essa conta aí, aqui vai dar 50. Aqui vai dar quanto, galera? Dá 30, dividido por 2. Dá 15, multiplica por 5. Pratique essas contas, matemática básica, beleza? No final, você vai ter que achar 175. Então, eu recomendo que você pegue esse exercício e faça. Pausa o vídeo e faça, sem olhar a resolução e tenta conferir os cálculos. Porque você estuda treinando, é a melhor coisa que tem. Não perca tempo só assistindo na zona de conforto, lá, tal. Que você vai ver, ah, entendi, pronto, aprendi física. Cara, você vai entender se você botar na prática, beleza? E acabamos mais um vídeo. Agora, eu vou falar sobre a próxima aula, né? Vou falar de mais um gráfico, aquele da parábola, né? E a gente vai finalizar isso daqui e já vai pular já para as outras matérias de cinemática, ok? Se você gostou, faça seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ajude esse canal, cara. É a única coisa que eu peço de troca, beleza? Obrigadão. Vamos focar.